E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 Mutations Agora com a Zagara nós temos 3 Mutations que é Vai aparecer alguns bots invulneráveis que eles não vão sossegar enquanto ele matar uma certa quantidade de tropas Vai ter um Laser Druffitando suas estruturas, suas tropas E por 3 vai ter Spider Mines Então, é um Mutations que vai encher o saco gente Eu decidi dar uma testada com a Zagara Mas só que, cara, eu tô achando que não vai dar muito certo Porque a Zagara, as tropas dela assim é muito fraco Então se estourar um Spider Mines, aí vai morrer todas as tropas assim Que nem bosta, que nem cocô Então, teve um outro Mutations que havia feito que tinha esse negócio de estourar Mas só que aquele outro Mutations, ele era bem mais difícil, por quê? Porque além de ele ferrar com todas as minhas tropas com uma simples bomba Ele tinha também restrição de recurso, de mineral, por exemplo Entrava em vez de 5 mineral, entrava 1 Então, uma redução de quase 80% Então, cara, eu odiei fazer aquele Mutations Mas esse aqui, acho que pelo menos Apesar de eu saber da deficiência da Zagara Eu acho que vai dar certo porque Pelo menos eu consigo recompor A quantidade de tropas rapidinho E outra coisa Durante a gameplay, eu fui percebendo que as minhas tropas Tipo, tava morrendo que nem cocô E a parte de reposição tava assim, bem baixo Então, vocês sabem que geralmente no modo normal eu faço 3 Hatcheries E quando é Mutations eu faço 4 Mas nesse caso eu tive que fazer 5 Hatcheries Porque, meu Tava morrendo o tropa assim, a rodo Então, essa vai ser a única diferença que a gente vai ter nesse Mutations A gente desistiu de fazer as missões secundárias Porque, mano, a gente já tava com escassez de recurso Né, escassez de tropas Cada lugar que a gente andava e estourava aquela merda Né, aquela bosta de Spider Mine Então, não deu muito certo Então, a gente decidiu focar na missão principal Né, então a gente tava quase assim pra perder Né, mas a gente conseguiu dar uma reviravolta Né Então, vocês vão ver assim o sufoco que foi Esse Mutations, tá Aí o início assim vocês já conhecem É igual pra todo mundo É você fazer o máximo de tropas O máximo de estruturas possíveis Pra destravar Os upgrades, tropas e por aí vai, né Aí que eu vou avançando e vocês vão ver Vai surgir alguns Spider Mines Nossa, o tanto que eu perdi da Zagara A Zagara não parava quieto Porque explodia aquela bosta de Spider Mine e morria, né Então, nesse quesito eu vejo que a Zagara é um pouco fraco Talvez uma tropa um pouco mais forte Por exemplo, um Protoss daria conta Eu acho que daria conta sim, né Aí eu também, da segunda vez eu dei uma testada com um tropa um pouco mais forte Mais robusto Que é o Tyrus, né Então, no próximo vídeo vocês vão ver Eu jogando com o Tyrus Que pelo menos, teoricamente, deu até que certo, né E o meu colega também estava até que cooperando, né Então, vamos lá Aqui o meu colega é o Honey Horner E o cara também, vira e mexe Ele falava que Os barcos voadores dele também morriam assim com muita facilidade, né Ou o Assalto Galleon, né Vocês vão ver a gente comentando isso aí quase no finalzinho do vídeo Então, deixa eu fazer aqui a minha expansão Aí vai vir um robô aqui, cara Ah, meu Caramba, matou Ah, que cocô, meu Caramba, meu Dá vontade de soltar uns palavrão Mas aqui Tá fogo aqui, mano Tá fogo Aí eu vou ter que repor a quantidade de tropas A Zagara já era, já morreu Então, esse mapa Não, esse mutation Não foi feito pra aqueles Aqueles heróis Ou aqueles Aquela classe que faz bastante quantidade de tropas Que é o caso do Honey Horner E da Zagara Faz bastante quantidade de tropas Mas as tropas não são aqueles tão resistentes Aqueles que Morrem com facilidade Talvez Eu acho que se jogasse com Suan Eu acho que também daria certo Porque Suan tem Teoricamente tropas resistentes Então, eu acho que Poderia dar uma testada com Suan Mas Suan é porque eu não gosto Porque ele tem um desenvolvimento Um pouco devagar Então, nesse caso Eu não vejo assim tanta vantagem Ai, caramba, morreu de novo Oh, caracas, meu Tá morrendo Que nem cocô Aqui Ah, pelo menos Vou conseguir dar conta Com meus Verglings eu vou deixar aqui meus erguilings é que mata a vontade pra esse robô lhe sossegar e outra coisa esse laser não dá pra você destruir porque o cara tá assim bem no finalzinho da base né então a não ser que você vá com tropas aéreas até até lá meu é aquele ponto direito que fica na parte ponto vermelho que fica na parte direita do mapa então a não ser que você vá com um com ataque aéreo por exemplo um battle cruiser antes disso não consegue chegar lá no meu caso assim com a asagara meu até chegar até lá meu eu vou perder muita tropa né agora que tem um monte de spider mais que já tá me me tira torrando a paciência o cara o cara perdeu a cara perdeu nossa eu fiquei rindo dele eu coloquei oh my god né de malditos spider mine e esse laser drill também caramba meu putz é uma chateação é o cara e é né cara também tá 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 de saco cheio ó o e o 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 inimigo no combate é interessante, um dos corpos de dados ainda não foi abrigado pelo Taldoreen. Se você pudesse recuperar essas personagens, os seus aviores estariam grátis. Eu usei aqui o meu especial, mas isso aqui, cara, o negócio ele pede quase 350 de mineral, eu estou precisando assim de mineral agora que preciso repor minhas tropas, então é lógico que também, ó, e outra, a nave principal, os caras tipo, não tem ninguém aqui cuidando, então, pô, eu falei, ah, que se dane a, não, o cara mandou o especial, né, da estação espacial, mas não dá certo, eu tive que mandar minhas tropas e que se foda o missão secundária, né. Esse laser drill também, caramba, velho, tá... Não é suficiente, Vespa. Nossos forças enfrentam o inimigo no combate. Nós precisamos mais Vespa. Isso é apenas um transporte. Não tem as escolas para me defender de essas atras. Não tem as escolas. Eu to pensando em fazer mais um, cara. O Tal Durem ainda acha que ele pode destruir-me. Você pode prová-lo errado? Nós apenas podemos conseguir um recebe um pouco mais longe. O Tal Durem vai encontrar o dia próximo dia. Nossos alunos estão em combate. Nós precisamos de que nossos alunos estão em combate. Detectando outra torre de supressão. Vai ter que destruir aquela torre de supressão agora. Eu não posso progredir por causa da torre de supressão. Cara, isso aqui é uma armadilha, é uma selada. Você vai lá para coletar esses poucos de mineral e você acaba perdendo toda a sua tropa. Mas vamos lá. Eu usei aqui o especial da Zagara para ajudar aqui na destruição. Não é suficiente. Não é suficiente. No limite, cara. No limite. Matou minhas trocas. As esforças de retorno foram alcançadas ao meio do caminho. Eu recomendo tirar aquela torre de supressão. rápido. Mas o Tal Durem ganhou o controle do data. Eu vou fazer aqui mais um Hattori. Que só 25% da torre de corrupção está fechando. Minhas forças estão no atalho Minhas forças estão no atalho Minhas forças estarão danse aponta Minha Dishmao Minha Zagara não Minha Dishmao Minha venda Minha Dishmao Minha Dishmao Minha Dishmao Minha Dishmao Ah, mataram a minha Zagara Meu, minhas tropas não conseguem chegar, meu, que bosta Eu vou ter que fazer upgrade aqui, né, vou no talo aqui nos meus, nos meus erguilings Minhas forças estão sob ataca, movendo em frente Minhas forças não tem suficiente combate Minhas forças estão sob ataca, agora eu vou ter que fazer upgrade aqui Minhas forças estão sob ataca, agora eu vou ter que fazer upgrade aqui Minhas forças estão sob ataca Minhas forças estão sob ataca, mas os Spiderman estão de boa Aí quando eu vejo que tem bastante tropa, aí sim os negócios começam a ativar Eu usei aqui o especial da Zagara Minhas forças estão ao passo E o estilo mesmo a pinball Acrescendo o terminal de segurança e começando os dados recentes. Estamos prontos para você. Não é suficiente, Vespine. Neste mundo, eu escuto. Eu preciso de um ataque. Os defensores de sistema foram ativados contra mim. Quando a pressão está ativada, você precisa mais Vespine. Eu estou ativado. Precisa me ajudar? Isto é apenas um transporte. Não tem espelhos para me defender. Eu estou ativado. Precisa me ajudar? Os ativos de ativos têm temporariamente desabido meu sistema. Mesmo com 5 hatchers, vocês podem ver que a taxa de reposição de tropas está muito baixa. E nós estamos ativados. Neste mundo está ativado. 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 A torre tem terminado de encontrar. Pelo menos algo está indo certo. Ela vence o robô chato. Metamorphosis. Completo. Estamos prontos. Nós precisamos. Nós precisamos de mais... Nosos alíos estão em frente ao nosso centro. Neste mundo está em frente ao nosso centro. Eu tenho conseguido controle de 50% de nossos sistemas. A torre de supração de ativos ativados está ativada. Vai matar. Vai matar a Zagara. Que bosta! Não os ativos de ativos temporariamente desabidados meus sistemas. Eu estou ativo. Precisa me ajudar? Pelo menos é que o time aqui está bem organizado. A gente está conseguindo dar conta. Porque se eu tivesse que tomar conta também do meu colega. Aí não ia dar certo. Mas pelo menos. Apesar de nós dois termos assim tropas fracas. Que morrem com muita facilidade. Acho que a gente está conseguindo dar conta. Porque pelo menos de dinheiro eu não estou mais tendo problema. Eu consigo fazer aqui. Tropa a rodo aqui né. Mesmo assim matando. Eu acho que a gente consegue dar conta sim. A gente está conseguindo. A gente está conseguindo. Mais vestes precisando. Nosos alíos estão em combate. Eu usei aqui o especial da Zagara. Agora está destruído. Bom trabalho. Eu vou ter que pedir mais disso. Sistema de integridade está disponível. Estamos em volta online nesta local. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa já morri minhas tropas. Ah. Ah. Caramba. Vamos aqui para a parte da direita. Aqui também tem mais inimigo. Não. 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 Mata não. Azagara. Mata não. O transporte está em movimento. Ae. Morre não. Morre não. Morre não. Morre não. Morre não. Morre não. Que bosta. Caramba. Nossas forças estão sob ataque. Mais Vespinha requerido. Não é suficiente? Nós requerimos mais Vespinha. Não tem mais Vespinha. Não tem mais Vespinha para me defender. Você requerir mais Vespinha. Eu sou um dos nossos alunos. Iniciando 3 manovras. Não tem mais Vespinha. Não tem mais Vespinha. Não tem mais Vespinha. Não tem mais Vespinha. Iniciando 3 manovras. A Avalidação de Corte e Corte. 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 Nossas forças, nossos alunos, estão em Vespinha. do que faz como leu de seguir. Os Tal Dourine ainda pensam que ele pode destruir. Pode prová-lo errado? Eu recomendo retirar essa torre de supressão. A Tatarine é brutal, mas não inteligente. Ele ainda não descobriu esse datacord. Nós precisamos de gás de Vesp. Nossas forças não têm os inimigos. Nossos alunos estão em combate. Más de frenzio. Detetando outra torre de supressão. Agora a destruição. Boa trabalho. Eu vou pedir mais disso. Eu vou completar aqui na destruição da base inimiga. Vou deixar meu colega dar conta aqui do recado. Isso é apenas um transporte. Não tem as escolas para me defender. O inimigo está targetando o nosso datacord. Você tem que correr. A Tatarine tem acabado de ferrar. Pelo menos alguma coisa é destruir. Eu quero destruir esse maldito laser drill. Eu vou ser destruir. Eu quero destruir esse maldito laser drill. Não, não, não. Mata não, mata não. Ah, que cocô, meu. Meu, tô ficando com a raiva desse mutation. Meu, eu quero destruir esse laser drill, cara. É sério. É sério. O cara, dois mines, o cara também, o cara, o cara ficou puto, né, também, com os spider mines. Eu coloquei, yeah. That's it. Vamos destruir, vamos destruir o laser drill. Ah, é, conseguimos destruir o laser drill. Ah, é, conseguimos destruir o laser drill. Só falta só um pouco. Ah, pô, faltava pouco pra destruir toda a base inimiga, mas... Ah, cara, eu perdi muitos galleons, né? Mas, good game. Então, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comento, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Ah, tá bom. E aí E aí E aí E aí Amém.